Uma frase que o Roguel, meu professor, sempre falava, é que o Ayurveda, ele não é um sistema de saúde natural apenas porque ele usa ervas, apenas porque ele faz massagem com o outro. A gente tem muito trauma na nossa medicina ocidental dos efeitos colaterais e as pessoas procuram um sistema de tratamento mais natural para evitar os efeitos colaterais do sistema de saúde alopático. Então a medicina natural é criada contemporaneamente nesse contexto, de evitar efeitos colaterais fortíssimos. Essa é uma noção de medicina natural que a gente tem hoje em dia. Outra coisa que existe com a naturopatia, etc. e tal, é a ideia de uma busca de uma medicina hipocrática, onde o contato com a natureza, ou você é o que você come, você fazer atividade física, que a gente chama de uma medicina higienista também. Traz uma segunda noção do que é uma medicina natural. Medicina natural hipocrática, do hipócrates grego, envolve você conhecer melhor como a sua relação com a natureza te deixa mais saudável. Mas essa relação com a natureza tem basicamente a ideia de comer saudável, no sentido do alimento que você coloca na sua boca, é aquela noção externa, você está comendo uma comida saudável e por isso você vai ficar saudável, que é a noção que a gente tem na nossa versão grega de saúde. Você tem contato com a natureza, que é a ideia de casas de campo e passar, como é o nome daquelas águas, não é calientes, nas águas termais e etc. Tomar banho de argila, que são coisas que hoje em dia moram dentro do reino da naturologia. Então o primeiro conceito da medicina natural, ele é anti-alopático. O segundo conceito da medicina natural, ele é um conceito de, vamos chamar assim, naturologia, mais o uso de ervas no lugar de remédios. Ok? Essas são as duas versões, quando você pensa ocidentalmente, um sistema de saúde numa medicina natural. Ok? No caso do Ayurveda, o Ayurveda é um sistema de saúde, um sistema medicinal natural, além do fato naturológico. Isso significa, como a gente estava conversando lá, do sentido do acordar, do saúde, do saudação do sol, no sentido védico da coisa, é que para você estar saudável no Ayurveda, você precisa pulsar dentro do pulso da vida. A gente tem uma noção de que a gente deve ficar saudável, no geral, porque a gente toma ações que evitam a gente ficar doente quando a gente está prestes a ficar doente. Essa é a noção de medicina mais próxima que a gente tem. Quando a gente está ficando doente, a gente procura uma medicina. Essa é a versão alopática. A versão mais hipocrática, você deve comer saudável, porque faça do seu alimento o seu melhor remédio. Essa frase vocês conhecem, não conhecem? Sim? Mas a ideia do Ayurveda, ela tem o conceito do prana dentro dela. Isso implica que existe uma esteira rolante rolando de prana embaixo do teu pé. Sempre que você está em cima da esteira rolante, o prana te carrega e você faz pouco esforço para se transferir do terminal 1 para o terminal 2. Ou o ônibus que seja. Certo? Quando você cultiva uma postura coerente com o ritmo da vida, você entra no trem do prana e você sai de um lugar para o outro com uma facilidade que parece que você gastou pouca energia, apesar de muito ter acontecido. Certo? A ideia da naturologia, quanto a gente tem hoje em dia mais ou menos, é ficar meio que correndo atrás do trem do prana. Porque a noção de ritmo, a noção de rito, que é o ponto central da nossa sessão de hoje, não é tão esclarecida em termos de vata, pita e kafa, como é no Ayurveda. Eu costumo dizer que a nossa medicina ocidental já consegue reconhecer a ideia de que existem perfis metabólicos diferentes. Ok? E ela consegue perceber que existe a necessidade de fazer uma nutrição, não estou falando de faixa etária, estou falando mais ou menos da noção da constituição Ayurveda de Vata, pita e kafa, que a gente já falou, acho, do esodérmico, endodérmico e etc. Mas o conceito de que uma coisa é saudável numa hora e não é saudável em outra, nossa medicina ainda não consegue ter essa noção de visão da fisiologia. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Se alguém estiver vendo esse vídeo depois e falar, eu sei o lugar, me manda que eu vou estar super feliz de ver. Mais uma coisa que eu estava pesquisando recentemente, e isso é um aprendizado novo. Eu vou surfar, né? E aí, vocês já viram um gráfico de pressão atmosférica do dia? Como é que ela é? Alguém já estudou a pressão atmosférica do dia? Alguém sabe o que é isso? Basicamente, o que o Ayurveda chama de horário kafa da manhã tem um pico de pressão atmosférica. E aí, a pressão atmosférica cai até o horário vato. Aí, de novo, tem um outro pico de pressão atmosférica no horário kafa da noite. E a pressão cai até o final do horário vato. E esse ritmo de aumento da pressão, diminuição da pressão atmosférica, faz com que o nosso corpo, no aumento de pressão atmosférica, tende a acumular muco. E no momento de baixa de pressão atmosférica, tem uma dificuldade de ter muito muco presente. Então, essa noção de que existe ritmo fisiológico, kafa, pita e vata, faz com que, eventualmente, você tomar, sei lá, pão de queijo de manhã, seja muito cafogênico para o teu sistema, mas de tarde seja altamente saudável. Isso é um dos ritmos que a gente está falando. Tem vários ritmos, né? A gente vai falar daqueles cinco lá. O primeiro é o digestivo. O segundo é o do dia. O primeiro digestivo é a primeira etapa da digestão, que você se sente mais pesado, depois se sente mais quente, depois você se sente mais leve, etc. Esse é um primeiro conceito. Por isso que o Ayurveda é um sistema de saúde natural. Porque ele considera a natureza a partir do rita, do conceito do padrão de funcionamento do relógio, digamos assim, fisiológico, metabólico, da Terra. E ele fala, se você acompanha esse trem, você faz muito pouco esforço para digerir. E você tem muita energia de volta. Então, são cinco ritmos bem importantes. O digestivo, que a nossa medicina, de alguma forma, reconhece. O diário, que a nossa medicina fala do ciclo... Eu nunca consigo gravar, mas é alguma coisa parecida com o cicardiano. Aquela palavra da questão da melatonina. É a coisa mais próxima que a nossa medicina tem de conceito. Dessa ideia de que o corpo humano, ele tem um pulso. Mas é só do tipo, ficou escuro, produz melatonina, vai dormir. O conceito de Kafa Pity Vata é muito mais complexo que isso. A noção de estações, a nossa medicina consegue reconhecer, mais ou menos. Mas a diferença da fisiologia da mulher, principalmente. O período da menstruação, que é aquela história que a gente já citou aqui um pouco. O primeiro, depois que terminou a menstruação, período Kafa, depois período Pita, depois período Vata. Esse formato sempre se repete. Kafa, Pita e Vata é a forma do Ruta estruturar a vida. Então, a gente vivencia isso na digestão, a gente vivencia isso no dia, a gente vivencia isso no caso das mulheres no ciclo mensal, a gente vivencia isso na estação do ano, e a gente vivencia isso na idade, que é a primeira idade, a idade Kafa, depois a idade Pita, depois a idade Vata. Então, sempre que a gente vai cuidar da saúde de uma pessoa, no Ayurveda, a gente pergunta quem é essa pessoa no tempo? Quem é essa pessoa no ritmo, no Ruta? E é por isso que o Ayurveda consegue, mudando muito pouco a alimentação da pessoa, mudando relativamente muito pouco a rotina da pessoa, ter um efeito tão grande como vocês já estão sentindo, sei lá, a gente está na, hoje é tipo quinta sessão, né? Um mês, e não é nem um acompanhamento terapêutico em si, é um processo educativo, um mês, você já estudando esse Ruta a partir da digestão, a partir do dormir, a partir do acordar, você sente que teu corpo responde de uma forma diferente. E você vê, na prática, que a sua saúde depende muito mais de você não sacanear o Prana, do que necessariamente você ficar tomando suplemento e etc. Porque o problema da naturologia contemporânea é que ela ficou muito capturada pela indústria farmacêutica nutricional, dá muito dinheiro à indústria da nutrição. E aí acaba se criando essa ideia de que para você ser saudável, você tem que comer gooseberry, para você ser saudável, você tem que comer mirtilo, para você ter que ser saudável, porque aquilo tem não sei quanto de vitamina C, etc. É a ideia de que a saúde está no alimento, se está no alimento. Vamos isolar ele e fazer o princípio ativo de uma forma que seja mais potente. Isso, na perspectiva do Ayurveda, é uma coisa completamente franksteiniana, no sentido de que a gente está olhando o corpo como um organismo mecânico, como um instrumento mecânico, como um carro, e não como um órgano, não como um ser vivo. E a ideia do Ayurveda é que você só precisa de ervas e etc. na medida em que o ritmo do prana não conseguiu reorganizar o sistema da pessoa. Porque às vezes, você acordando na hora, você fazendo atividade física na hora, você evacuando na hora, você comendo na hora, você dormindo na hora, você resolve uma quantidade imensa de problemas de saúde da pessoa. É principalmente por isso que o Ayurveda é um sistema de saúde natural. Porque antes dele contar com, você vai ter uma alimentação X, não estou dizendo que isso não tem importância, mas essa noção de que a comida é o seu melhor remédio, para o Ayurveda a gente já viu que o acne é o melhor remédio do que a comida, mas é um outro ponto. O prana é o seu melhor remédio. E existem várias formas da gente consumir prana, no bom sentido da coisa, se alimentar de prana, sem que a gente tenha que botar isso na boca. Tem pranayama, tem fazer mantra, tem meditar, tem caminhar na praia vendo o sol nascendo, etc. Então, quanto menos a gente depende de, quanto mais a gente utiliza o prana natural do rito, do pulso da vida, a gente fica lá o rei leão sendo levantado no finalzinho do filme. O que isso significa? A gente fica mais energizado de potência. E a gente fica menos dependente da ideia de tomar vitamina C, ou qualquer coisa que seja. Porque esse, não estou dizendo que isso é ruim, isso tem uma validade. Mas esse é o limite da naturologia moderna. Ele foca muito no que você está comendo para ser saudável nos procedimentos externos, que é muito melhor, que seja de argila, etc. Isso não é ruim, isso é bom. Mas o ponto é que o estudo do ritmo, da noção de que existe uma ordem cósmica, e que quando a gente sai dessa ordem cósmica, a gente sofre com doença, nesse sentido, a doença que a gente tem é uma falta de conhecimento da dança cósmica. E quando a gente para de dançar junto com o universo, ele pisa no nosso pé. A gente fala, ai, fiquei doente, ai, não sei o que, do meio da cabeça dói, ai, não sei o que lá. Tem uma outra questão, que é bem grande, que é como manter esse ritmo, dado a nossa infinita correnteza antiairruvédica do dia a dia, do caminhão passando lá, falando barulho, etc. e tal, do barulho do ar-condicionado quando vai dormir. Existem vários desafios. Ontem, quando eu fui dormir, pelo fato de eu estar aqui no Rio, estava escutando um monte de barulho de ar-condicionado, meu sistema já não está mais acostumado para isso. Aí quem faz, joga o mantra, se vai ter algum barulho, pelo menos que seja o mantra para dormir. Então, a gente tem que ver como que a gente consegue, na nossa vida urbanoide, quanto menos urbanoide a gente está, mais acesso a gente tem ao prana. Mas mesmo dentro do mundo urbanoide, é possível a gente estruturar a nossa vida para entrar em contato com esse prana. Fundamentalmente, o Ayurveda, ele é um sistema de saúde natural, porque ele reverencia o prana como a fonte da saúde. Nas suas diferentes formas, e nos seus diferentes ritmos, e nas suas diferentes, digamos assim, vias de acesso. Câmbio, Namaste estando, vamos aos comentários. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com.br e te respondo por lá. Namaste.